Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? Tu abre tcheca, fecha tcheca Abri tcheca, fecha tcheca Se tu tiver cansada Tu chama tua colega Vem as safadinhas e também as caretas Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Soca na treta, rasga na treta O moleque fogou na buceta Piranha aquece Vai com a buceta, sobe e desce Vossa com a rabeta no DJ SCL Aê, é o baile dos vigarista A fonte dos Mandela, hein O moleque fogou na treta, sobe e desce Apera que tu vai dar buceta